Cadê? Vem cá, chama o povo ali pra me ajudar pra eu subir aqui. Peraí, vê se... Peraí! Peraí! Ai! Ai meu Deus, eu vou escorregar! Eu tô escorregando! Eu tô escorregando! Eu tô escorregando! Ai! Isso, fiz aqui! Menino, essa planta tem espinho, macho! Tem espinho, peraí, tem espinho! Um, dois, três e... Uaiii! E aí minha gente, eu estou hoje aqui pra mais um Ninguém Merece! Hoje é uma blitz aqui em Passarinho! O povo tá com medo que na próxima chuva... O povo tá com medo que na próxima alagamento que tiver por aqui... Isso aqui ó, essa barreira caia pra cima da casa do povo! Estou aqui em Passarinho, que é no final da rua João Batista! E o povo tá pedindo socorro! Tá, tá mesmo! Querem no muro de arrimo, porque também a lona que colocaram... Essa aqui ainda tá perfeita, viu? Mas ali na frente tem barreira e não tem mais lona! O povo tá desesperado! Já teve gente saindo de casa! O povo não tem pra onde ir! As que estão aqui e querem uma solução! Então tô aqui pra mostrar! E vamos mostrar tudo! Tchau! 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 pra se colocar pra depois de dois, três meses começar a obra de verdade e colocar a manta, colocar, fazer a barreira fazer tudo. É verdade é verdade. E eu não saio ainda da minha casa porque eu não tenho condições de pagar um aluguel. E olha, você tá pensando que essa rua aqui foi calçada. O que a prefeitura veio calçar foi os moradores fizeram cotinha pra fazer essa rua aqui. Minha gente, quando um grupo de pessoas, os moradores que moram numa cidade se junta pra fazer um alçamento de uma rua. Por que a prefeitura não vem aqui é porque aqui tá entrega as baratas aqui tá entrega as moscas aqui tá entrega os papagaios, aqui tá entrega os periquitos aqui tá entrega os ratos aqui tá entrega aqui os animais tá entrega tudo. Meu Deus do céu a girafa. Ah, tudo aos hipopótamos. Mas tá tudo vamos agora que eu sei que você vai agora dar uma denúncia. Você vai só letrar agora a palavra descaso Ah é, descaso, é verdade Só letre Hã? Só letrar Só entrar agora Só letrar Só letrar Descaso 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 Tô me nervosa D E S C A S O Descaso na sua cara Porque isso aqui é um descaso com o povo Não é? Não é? Que coisa? Faz três anos que a gente reclama Já teve outra reclamação acho que há três anos atrás e até hoje eles não vieram Quem vive de promessa é o quê? Sando O pai Quem vive de promessa é o quê? Sando O pai Então o povo não quer mais promessa não O povo quer agilidade O povo quer trabalho O povo quer morar com dignidade O povo quer dormir com tranquilidade Porque quando chove Tu aí que tá me assistindo Tu dorme tranquilo Tu encosta tua cabecinha no travesseiro Tu vai e sonha com os anjinhos O povo aqui não consegue nem sonhar É só pesadelo E na vida real Porque a barreira pode cair na cima da cabeça do povo Tudo mentira Grite pro socorro Socorro Mais forte, mais forte Socorro Mais socorro Olha pra câmera Mais socorro Socorro, socorro Socorro Cadê o prefeito? Cadê a autoridade? Cadê o prefeito? Autoridade? Cadê? Cadê o socorro? Eu tô passando mal Não quero ficar aqui Pode falar A gente tá no fim É o seu momento agora de cobrar Só Deus pra livrar Cobre Só na posição Que Deus pra livrar a gente Porque ele é o dono da natureza Mas se for pra esperar pelo homem Todo mundo morre Por que viver desse jeito aqui A gente vai gritar Ninguém merece Por que viver desse jeito aqui, meu amor Ninguém Ninguém merece, viu Recado foi dado Mais uma denúncia, né minha gente? Que o povo tá sofrendo E aqui o programa que é arretado Dando voz à população Das comunidades Primeiro, Jota Fala o que a prefeitura falou pra gente Então, a prefeitura ainda não falou nada Porque a gente entrou em contato com a prefeitura Hoje, né produção? A gente entrou em contato com a prefeitura hoje Vamos ser justos E a gente ainda não tem a resposta Mas assim que tivermos a resposta A gente dá um retorno aqui pra população E se a gente não tiver uma resposta E Elson volta lá pra reclamar